Governo de Austrália continua a apoio ao Timor-Leste, onde desenvolve o setor turismo. Representante especial Gritter Sunrise, Austrália, recomitiva a la visita do Ministério do Assunto Económico, Turismo no Ambiente e Edifício Farol, segunda-feira. Ija Soromoto, representante especial Gritter Sunrise, Steve Briggs, continua a apoio ao governo Timor-Leste, onde desenvolve o setor econômico para o investimento e a hotelaria saudena selotan. A apoio ao governo Austrália para o Timor-Leste, onde contribui ao desenvolvimento do setor econômico Timor-Leste-Nien para o futuro. A minha apoio ao desenvolvimento e a economia Timor-Leste. Vice-Primeiro-Ministro, Coordenador Assunto Económico, Ministro Turismo no Ambiente, Francisco Calvoadilay-Jateten, Seijalo Investimento Hotel Balibó Forte e o município Bobonaro, inclui o setor produtivo selotan. Forte Balibó, Nebe Macau, em Loroncay. Centro Ida, uma capacidade de teres. Centro Nebe Macau, nós vamos contribuir para a comunidade, serviço a Mouto com a comunidade, Liliuba Centro de Saúde. A Mouto com a comunidade, durante TINA Ida, Belém, Atos, Walo, Torrijão, Ida Nebe Macau, Mãe, Sirajalo, consulta a Sao Neba, consulta e formos treinamento em hospitalidade. A Mouto com a Itania, Rafaim Suramoto, vice-primeiro-ministro, Rafaim Suramoto, vice-primeiro-ministro, tradição timor-leste-nian. Kika Araújo, Elvira de Carvalho, RTTL. Ato retang informação factuais não atuais, que te haluga, inscreva-se no canal RTTL e deixe a botão de notificação. Fora o comentário, na faça tuta, na mídia social Siraceluk.